E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês, aqui mano, no canal do Lada Hunt, é o seguinte E hoje, rapaziada, eu vou gravar pra vocês, mano, o primeiro rolê aqui com a minha Porsche 911, carreira 992 Mano, o bagulho vai ser o seguinte, rapaziada, mano, eu tô sem explicação, tá ligado? Porque a gente vai dar um rolêzão agora, eu e meu amigo Renato vai andar agora, nosso primeiro rolê, o rolê das nossas vidas nos sonhos Porque, mano, o bagulho, a gente vai andar, o túnel, mano, tipo, a gente vai fazer um rolêzão nervoso aqui em Balneário E ele vai como? Se liga, rapaziada, olha a Porsche do Renato, mano, nem o vídeo meu ainda mostrei sua Porsche Olha isso aqui, rapaziada, você tá louco, vocês já acompanharam os vídeos do Rê, já sabem a Porsche dele, mas é a primeira vez que a gente vai andar E aí? E detalhe, quem vai pagar o almoço hoje de novo? Já! Na brava? Não, 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 nervoso, o nego? Não precisa ser na brava, pode ser lá no... Tá vendo como ele é? Vendeu duas Porsche, mais de um milhão cada uma, então... Eu vou mostrar pra vocês aqui esses falados O quê? O quê? Olha aqui, ó Vamos ver, vamos ver Olha aqui, ó Olha a nota do almocinho de ontem, os caras comem pouco ou não? Dois e quinhentos Ah, não Ah, mas você levou um monte de amigos, sei lá e... Eu sei que foi seu gerente que pagou as farinhas É mesmo, não foi você que pagou, tá? Para de ser chorão E vocês vão ir então? Bora? Vamos, vamos Ah, Interprayas? Interprayas? Eu acho que foi de São Paulo, nego Ah, não É, agora eu preciso ir, mano Ah Mas, viado, parabéns, mano Mano, brigadão Vai ser o meu primeiro rolezão, velho Mano, eu lembrei de um filme chamado Cães de Guerra Você assiste os filmes? Não, por quê? É dois caras que não veio do nada E são dois amigos Sério? E aí no filme eles ficam ruim pra caramba Uhul É verdade E os dois compram uma Porsche, andam em Miami E os dois juntos em Porsche Caralho, garoto Eu vou assistir esse filme, mano Certo Cães de Guerra Amém, Coronado Eu troquei Ô, Coronado Por que você não vai comigo, nego? Porque a gente jogou pelo Bruno Então vamos, Bruno Vamos, Léo O mundo é o giro A Juliette não O mundo é o giro, pai Eu tô com o Mandela Eu sou o Interestador da Porsche E eu também Ah, jatão, hein Tchau, Coronado Vai trabalhar Vai, Coronado Vai, vai Vamos, rapaziada Vamos, mano Primeiro rolezão Realzaço, tá ligado? Ó, vou sair aqui Já vou acelerar Eu quero já colocar aqui no modo Sport Tá pegando Queiga, mano O carro Bruno, você é louco, velho É da hora esse carro, né? Pra caramba, velho Rapaziada, vou colocar a GoPro aqui pra vocês verem, mano Sentir como fosse, tipo, primeira visão, tá ligado? Tá pega Mano do céu Partiu, bebê Bora Você tá maluco Bora, rapaziada Bom, rapaziada Coloquei no modo Sport Mano, eu sempre falo Sport, mano Eu juro Sport Sport Mas faz sentido legal Porsche Mano E eu quero que vocês reparem, velho No carro, tá ligado? Igual, mano Se você estivesse dirigindo ela Porque Vou gravar aqui em primeira pessoa pra vocês E Se é louco E aí Só na boa? Mano, é muito louco esse carro É Eu tenho uma configuração nesse carro, rapaziada Aqui você consegue colocar no normal aqui Só que a suspensão você consegue deixar ela rígida Ou seja Não precisa estar só no Sport Pra ela ficar, tipo Firme, tá ligado? É Aqui tem como erguer o aerofólio Aqui você deixa pro carro desligar Quando tiver parado Quando tiver parado Mano, eu quero entender mais sobre o carro, rapaziada Pra gravar um vídeo Explicando pra vocês as coisas que meu carro tem Tem várias Várias funções Várias Upgrades Que coloca na porta quando você compra E mano Eu tô muito realizado Você tá louco Bruno do céu Mano, é nervoso Você que andou com o Renato já Tem alguma coisa diferente que você viu e falou Mano, essa aqui é diferente da do Renato? Mano, interna é idêntico Idêntico Idêntico? Idêntico 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 A única coisa do Renato que dá Que eu ouvi o seu não tem É o negócio de escape Ele consegue ver o escape por aqui, ó É verdade O meu já vou deixar só o cano, então É Verdade O Renato quando coloca no modo esporte Esporte? O Renato quando coloca no modo esporte, rapaziada É, esporte plus, mano Já abre o escapão E já muda Já muda o barulho É Esse aqui também muda o barulho Quando coloca no esporte plus Vou dar uma aceleradinha pra vocês verem Ó, se liga, rapaziada Tá vendo? Mano, já muda tipo O barulho muda um pouco Mas eu acho que não chega Abre o escape Tá ligado? Eu acho que não tem difusor Isso aí é um Como chama? Um upgrade Que você coloca quando compra a Porsche Você tá louco, velho Deixa eu ir passar aqui pro lado Eu tô amando esse carro, Renato Não, Renato tá dirigindo, não? Não, ele tá de motorista Ele compra o carro no outro Que eu vou comprar de motorista Com certeza Que é louco Pia do céu Saiu de lado agora Não, saiu, saiu Nossa Nossa, mano Que da hora Oi, Renato Eu tenho que... Hã? Eu peguei o elevador de tubada Chama Mano, deu uma friadinha Eu fiquei com medo Mano, eu peguei Eu peguei a Porsche agora, mano Olha isso aqui, rapaziada E ela é bem na mão, né? Mano, pra caramba Ela é firme, rapaziada Eu não sei outro modo de falar Do jeito que ela é Mano, passa na minha frente Que eu não sei onde que é, Renato Deixa eu dar sinal pra ele passar Com a mão assim, ó Passe-me Eu não sei onde iria, velho Mano, ela tem uma turbina Não sei como que é Se ela é grande Se ela é pequena Eu sei que eu quero Remapear ela Deixar estágio 2 Deixar ela só o cano E acelerar, mano Sério Juro Quero andar com ela Tipo, do jeito que eu quero mesmo Tá ligado? Forte Fortona Eu acho que se eu não me engano, rapaziada Essa Porsche aqui O motor dela é 3.0 turbo Ela é 385 cavalos original E ela está toda original, mano Você pode reparar, ó Pelo escapamento dela E se você fechar aqui, ó Ela tem um acústico, rapaziada Você não escuta nada Deixa eu ver Aqui está fechado Mano, você escuta muita pouca coisa E ela é firme Então Olha isso aqui Velho do céu Eu vejo sem reação, mano Juro É mais forte que o Camaro? Mano, é porque esse carro é mais leve O Camaro, ó Ele é V8 Ele é V8 E ele tem 400 cavalos Só que de roda ele tinha 200 e pouco Sim Tipo, por ele ser pesado Ele perdia muita potência Então, mano Esse carro é de 385 cavalos Numa Porsche super leve Então você sente, ó Chega a gruda, tá ligado? Se der uma pisadinha, ela já responde, né? Mano, é muita diferença, rapaziada E eu tenho certeza, mano Eu não fiz ainda Não testei também Rapaziada, eu peguei o carro ontem, tá ligado? É Eu tenho certeza que ela tem launch control Então Tipo Eu queria testar essa launch control Pra ver se ela dá uma Uma tapa na cara, tá ligado? Uma sapatada pra trás Sei lá Deve ser muito forte, véi Olha, véi Do céu Pô, rapaziada É o seguinte A gente saiu da cidade Agora a gente veio pegar uma BR E agora sim, mano O rolê Mano, o rolê vai começar, rapaziada Você tá louco, mano É muito forte É, porra Tá pega Tá pega Nossa senhora Você é louco Mano Mano Vamos Nossa, ela acelerou Bora, bora, bora Você tá maluco Mano do céu, rapaziada É muito firme É, eu não sei Radar, radar Radar, radar O freio dela é bom, hein Caramba Mano, o freio dela é muito bom, rapaziada Radarzão, olha ali Você tá louco E ela é firme, mano Muito forte Muito firme E tava só no Sport, véi Rapaziada Tem esse botãozinho aqui, ó Esse botãozinho é como se fosse um nitro Tá ligado? Então, mano Agora eu vou colocar aqui no Sport Plus Eu quero ver o que muda Ó, reduzir Tá pega Mano, muda muita coisa Você tá maluco, véi Deixa eu abrir o vídeo pra mim ver uma coisa Pra ver se o barulho Mano, ela é muito gostosa Porque eu acho que o motor dela aqui atrás, ó Aí você escuta o barulho do motor, tá ligado? Aqui fora você consegue ouvir o barulho da turbina Sabe? Que louco, rapaziada Esse botão aqui, mano Se você apertar Acontece bagulho mágico, tá ligado? Parece que você consegue usar toda a potência Do carro A partir de 20 segundos É... Ele te dá 20 segundos Pra você usar a potência máxima do carro E acelerar muito forte Então, mano Esse botão aqui é do perigo Você tá doido, véi Bom, vamos entrar aqui, rapaziada Ai, mano Que rolê gostoso, véi Você tá louco Eu queria tanto pegar uma BR com o carro Mano, foi nervoso o rolezão Na BR E é isso, mano Eu acho que eu vou deixar esse vídeo por aqui É só pra vocês entenderem um pouco Da pegada da Porsche Foi o meu primeiro rolê Foi minha reação De verdade De verdade, mano Porque Eu só sei algumas coisinhas do carro Ainda não sei muita coisa Eu sei que ali, ó Deixa eu tirar aqui a compra pra vocês verem Eu sei que ali dentro, ó Nesse aqui, ó Individual Você consegue montar a sua configuração de pilotagem, tá ligado? Então, mano Você consegue mexer em várias coisas aqui na Porsche E é muito louco, tá ligado? Então, vamos partir Vou fazer o seguinte Vou gravar um videozão pra vocês Acelerando junto com o Renato Mano, assista esse vídeo, mano Porque Eu acelerei, tá ligado? Um pouquinho O Renato, tipo Nem é ele que tá dirigindo É o Leonardo Acho que a gente vai almoçar primeiro E depois vai dar um rolezão Então, mano Assiste o vídeo Que eu e o Renato Vai estar acelerando Pelas ruas de Balneário Camboriú Mano, a gente vai passar no túnel A gente vai fazer enterprise A gente vai fazer tudo E, mano Vai ser na minha tocada E na tocada do Renato Então, mano Vai mudar pra caramba, tá ligado? Vamos, Leonardo Acelera esse negócio aí, meu parceiro Bora Ele não anda igual não Mas, tá ligado? Deixa o Renato dirigir a Porsche aí Pra ele dar uma acelerada Mas, bom, rapaziada Então, é isso Vou fazer o seguinte No próximo vídeo, então Vai eu e o Renato Dirigir a nossa Porsche, tá ligado? Tipo, a gente vai fazer enterprise Tudo mais E vai acelerar, mano Porque o Léo ali, ó Eu acho que ele tem dó do carro É Mano, eu quero acelerar muito, tá ligado? Quero um chama Daquele jeitão, tá ligado? Então é isso, rapaziada Vou deixando esse vídeo por aqui Se você gostou, mano Do meu primeiro rolê com a Porsche Já deixe muito like E é isso, mano Valeu Falou, rapaziada Então, rapaziada Até o próximo rolê Que é eu e o Renato juntos Fui No, you did me dirty for the last time So now I gotta say goodbye Bye